Olá galera para nós, sejam bem-vindos a mais um vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho meu Instagram está passando aqui embaixo, aproveita o like e segue, beleza galera? Bora para a abertura Mano, eu não queria gravar esse vídeo hoje, poxa vida, eu não queria gravar hoje eu fiquei muito afim de falar sobre isso, uma coisa que aconteceu ontem, referente a Record com a cantora Beyoncé, para quem me conhece, todo mundo sabe que eu sou muito fã da Beyoncé sou apaixonado pelo trabalho dela, para mim uma das maiores artistas do mundo é a Beyoncé e quem não aceitar não posso fazer nada, quem falar que ela não é não posso fazer nada também enfim, o que acontece gente, a Record geralmente passa aqueles programas e fala que eu discuto não lembro nem o nome, não quero nem lembrar o nome porque eu estou estressado e estou revoltado com a Record a Record é isso, a Record ela mostrou uns pedaços do Black Skin, que é o filme da Beyoncé todo mundo sabe que ela lançou um filme, vamos dizer assim, o Black Skin foi recorde sim mas a Record eles são meio burros, sabe, eles não sabem relacionar as coisas, eles não pensam antes de falar as bostas que eles têm para falar falou que a Beyoncé faz magia negra, não sei o que, bruxaria, algumas coisas assim, tá e aí eles mostraram alguns pedaços do Black Skin, falando que o Black Skin era magia negra que também era negócio de bruxaria, gente, eles são tão burros que eles não sabem o que diferencia uma coisa com a outra não sabe, eu acho que eles não são meio burros, eles são burros, na verdade, a Record é burríssima porque o Black Skin é cultura, gente, é cultura eu amei, gente, o Black Skin, as músicas são viciantes eu quando comecei a acompanhar o Black Skin, eu viciei mais nas músicas ainda tipo, eu já assisti o Rei Leão, mas assim, as músicas, eu não era muito ligado nas músicas a única música que eu gostava do Black Skin era o Spirits, né, que é uma das músicas minhas favoritas desse CD da Beyoncé e tinha uma outra que eu não lembro o nome agora aí eu assisti, como eu assisti o Black Skin todo, né, eu tenho até baixando no celular, Black Skin eu comecei a viciar nas músicas, sabe, do Black Skin, é umas músicas maravilhosas até o Black Parody, que eu acho que eu tô falando em inglês, bom, não sei, eu não sou influente, mas enfim eu amo essa música, eu viciei nessa música de uma forma, gente, que é uma das minhas músicas favoritas do dia da Beyoncé é o Black Parody, acho que é assim que eu falo, não, não sei enfim, o que acontece, gente, a Record, elas, eles, com certeza, já perderam muito gente e assim, eu falo assim, pessoas que assistiam a Record, hoje em dia vão deixar de assistir pela burrice que eles falaram porque eles, em vez, eles não pensam de falar a bosta que eles têm pra falar gente, eu já pisei na Record, já fui pra plateia da Record e hoje em dia eu posso falar pra vocês que eu me arrependo de ter ido porque é uma emissora tão tóxica que nem, gente, nem Rivete pisa mais na Record nem pisa mais lá, entendeu tanto que a última vez que ela pisou foi no programa da Sabrina e uma outra coisa que aconteceu também na Record, né, pra falar assim a Record, sim, gente, eles são intolerantes religiosos, tá eles são, sim, gente, eles são preconceitos contra as religiões eles têm preconceitos contra as religiões pra eles, é só a religião deles, a Igreja Universal só a Igreja Universal pra eles é uma, é a melhor igreja do mundo, né a cabeça deles, enfim o que acontece, um dia, no dia que a Isa foi no programa da Sabrina foi, foi no programa da Sabrina eu vi esse vídeo, eu não tinha assistido no dia que a Isa foi, né eu amo a Isa, eu sou apaixonado pela Isa, gente eu achei ela maravilhosa é uma grande artista que, meu toda vez que eu vejo a Isa cantando, eu fico de boca aberta ela é maravilhosa, ela é inga demais, né, a Isa aí eu fui no programa da Sabrina e aí o que acontece, gente ela, né, com a música ginga e aí o que acontece, gente a música fala de mandinga, de outra religião, né e aí a Record cortou, né baixou, no caso, o áudio da música ginga da Isa que eu achei super erradíssimo e isso, meu, eles não respeitam a religião dos outros pra eles, é... só a religião deles é a melhor do mundo como eu falei pra vocês e eu sei de tanta coisa da Record podre que eu não posso falar nesse vídeo infelizmente eu não posso expor uma coisa que um dia, gente eu não vou falar no vídeo porque eu posso levar processo da Igreja Universal e eu não quero levar processo, gente mas é melhor eu ficar de boca fechada porque eu fico sabendo de uma história tão podre da Igreja Universal que eu não posso contar, gente eu acho que pouca gente sabe dessa história eu já frequentei a Igreja Universal hoje em dia, não piso mais lá infelizmente porque, assim, gente é uma religião muito tóxica Deus me livre para falar isso mas a única pessoa que pode julgar é Deus mas, assim, eu tô criticando porque eu já fui frequentado da Igreja Universal e hoje em dia eu me arrependo de ter ido lá, sabe? e de ter ido na Record assim, eu não me arrependo em outras partes porque, assim, foi... eu fui lá na Record pra ver os artistas que eu era fã só foi pra isso, entendeu? tirando essa parte e tirando a parte do lanchinho é uma parte boa, né? vamos dizer assim mas a Record é muito tóxica, assim, gente o que vocês acharam desse caso aí da Record, gente? eu acho que com certeza vocês vão... todo mundo vai falar eu fiquei indignado a Record é racista é sim, tá? eles foram racistas infelizmente foram eles comeram bosta, eu acho na hora de falar, na programação e sabia, gente que eles... eu acho que eles não têm ciência eles... a Beyoncé não tem fã, gente o... vamos dizer assim as tags da Record racista falando a coisa da Beyoncé, gente ficou em primeiro lugar no primeiro do mundo eu acho, se eu não me engano né? os fãs da Beyoncé é como se fossem os fãs da Joelma, tá? aí o pessoal vai falar você tá... como é que fala o nome da... como é que fala a palavra? fugiu da minha cabeça agora você tá comparando um fã com o outro? eu falo assim, gente comparação comparando essa parte meu, vocês... você não pode mexer com a Joelma porque, meu se você mexeu com a Joelma meus fãs meu os fãs denuncia a conta e denuncia a mesmo a mesma coisa que os fãs da Beyoncé, gente os fãs da Beyoncé não mexem com a Beyoncé porque o bicho pega entendeu? é isso e eu também, gente eu defendo eu defendo a Beyoncé com unhas e dentes porque eu amo a Beyoncé eu sou apaixonado eu sou loucamente apaixonado por ela se eu vejo ela na minha frente eu desmaio, gente eu desmaio ela é maravilhosa, gente aquela mulher é rasa demais e com certeza a Beyoncé não vai nem ligar pra Record, né? se você ficar sabendo dessa polêmica ela vai tipo nem ligar, sabe? pra Record e a Record é um paga-pau da Beyoncé porque o Rodrigo Faro dançava a Beyoncé no programa dele ela já deu entrevista eu lembro que quando ela deu entrevista pro Rodrigo Faro e pra Record nossa, Record mil amores com a Beyoncé nossa, tipo sabe? mal paga-pau da Beyoncé na frente dela é uma coisa, né? falando ah, é amor não sei o que Record falou mil amores com a Beyoncé agora pelas costas meteram o pau falou mal, né? dona Record então toma vergonha na sua cara antes de falar das pessoas antes de julgar as pessoas tá bom? e é isso, gente esse vídeo meu é indignação mesmo da TV Record de televisão e no Instagram eles pegaram e desativaram todos os comentários que tá lá, tá? enfim, é isso, gente é isso se inscrevam no canal ativem o sininho comente aqui embaixo o que você achou desse babado todo aí da Record porque a gente tá tá louco pra né? quando a Record flopar quando a Record sair do ar eles vão entender o porquê né? que sair do ar é isso, gente um beijo aí até a próxima tchau, galera tchau, tchau, tchau.